Bom dia, meu nome é Daniel Vieira, eu sou pesquisador no OpenCAD e serei apresentador desse webinar para vocês sobre visão computacional. Nesse webinar eu vou dar quatro exemplos com códigos e explicação detalhada de como utilizar as ferramentas de visão computacional do MATLAB. O primeiro exemplo vai ser sobre detecção de objetos através das features das imagens. O segundo exemplo será sobre criação de imagens panorâmicas, também utilizando detecção de features. O terceiro exemplo será sobre análise de movimento através de vídeos, usando a técnica de fluxo ótico. E o último exemplo será de classificação de imagens pelo método de Bag of Features. No primeiro exemplo, o problema é bem simples, encontrar um objeto conhecido específico do qual eu tenho um template, no caso esse caderno, em uma imagem com muitos objetos diferentes e complexa de analisar. Reparem também que tem uma diferença de... não funcionaria simplesmente comparar a imagem da esquerda com a imagem da direita, porque tem uma diferença de ângulo da foto do caderno entre as duas imagens, tem uma diferença de iluminação, aqui está um pouquinho mais escuro, e tem um pedaço do caderno que não está visível, porque está cortado pelos outros objetos. Para detectar as features dessas duas imagens, eu escolhi a função DetectMSRFeatures do MATLAB, o que essa função faz é detectar regiões que sejam aproximadamente constantes na imagem dentro dos parâmetros que eu escolher. No caso, eu escolhi limitar um pouco o tamanho para não pegar regiões muito grandes. Com essas regiões detectadas, o que se faz é usar essa função ExtractFeatures para convertê-las em descritores. Cada região vira uma linha e uma tabela de dados, porque nesse formato fica mais processável pelo computador, fica mais rápido computacionalmente. Em seguida, eu tento casar as features da imagem da esquerda com a imagem da direita, através da função MatchFeatures, e ela me retorna uma lista das features que estão presentes nas duas imagens. E eu posso visualizar as features que foram casadas entre as duas, através dessas duas funções aqui, dessa função ShowMatchedFeatures. Também com elas eu posso usar essa função EstimatedGeometricTransform, que calcula a transformação geométrica que leva essa imagem até essa imagem do caderno na imagem da direita. Com essa transformação geométrica, eu posso localizar o objeto na imagem. Com essa função InRef2D, eu seto um referencial a partir do tamanho da segunda imagem, da imagem com todos os objetos. Com essa função InWarp, eu aplico a transformação que eu calculei sobre essa imagem de máscara que eu criei aqui, e com isso eu, blend, me escapou a tradução agora, eu mesclo as duas imagens para obter esse quadrado aqui, ressaltando a área onde está o caderno. Essa é uma técnica bastante simples de detecção, mas ela não é muito precisa, ela exige um certo trabalho experimental, para encontrar os parâmetros das funções usadas que vão funcionar bem com esse objeto. Em compensação, eu só precisei de uma imagem do caderno, eu não precisei de 50 imagens do mesmo caderno em diferentes condições para conseguir encontrar o caderno na imagem que eu tenho. Agora, indo para o próximo exemplo, essa apresentação tem alguns vídeos, talvez eles fiquem um pouco lentos para vocês, mas vocês vão receber eles depois. Esse é um vídeo panorâmico tirado do... Eu peguei ele no YouTube, ele foi filmado no alto do edifício Copan, aqui em São Paulo. O que eu quero fazer com esse vídeo é colar cada um dos frames, um na sequência do outro, para fazer uma imagem panorâmica só, não um vídeo. E aqui está uma versão simplificada do código usado para fazer isso. Essa função, Video File Reader, do Computer Vision Toolbox, basicamente ela abre um vídeo e ela percorre esse vídeo. Essa função, de novo, detects MSR Features, porque eu vou usar as features de cada imagem para isso. e Extract Features. O processo é bastante simples. Eu percorro o vídeo até o fim dele. Em cada frame, eu detecto as features, dois Extract Features, Match Features, e calculo a transformação geométrica entre aquele frame e o frame anterior. E nisso eu vou ter uma lista de transformações geométricas de frame a cada um dos frames do vídeo. Com essa lista de transformações geométricas, eu aplico as correções que eu achar necessárias. No caso, eu não apliquei nenhuma. E uso essa função Output Limits sobre a transformação geométrica para estimar o tamanho da minha imagem panorâmica final. Então, eu crio uma imagem panorâmica final a princípio cheia de zeros, não tem nada nela, e crio um referencial para ela. Em seguida, este objeto vision.alphaBlender, também do computador vision2box, ele consegue fazer essa mesclagem de duas imagens. Então, percorro o vídeo de novo, aplicando a transformação encontrada frame por frame, e colando ela lá em cima da minha imagem iniciada lá com zeros, lá atrás. Nisso eu vou colar uma imagem aqui, outra imagem aqui, outra imagem aqui, outra aqui, e assim por diante até o fim do vídeo. E essa é a minha imagem final. Tem alguns pequenos defeitos por causa do ângulo de visão, por exemplo, esse corrimão aqui que ficou curvado, mas isso é normal, toda imagem panorâmica tem uma pequena distorção dos objetos nela. O terceiro exemplo eu tenho essa imagem dessa praia com as ondas batendo nessa pedra e o que eu quero fazer com esse vídeo é extrair informações sobre a velocidade pixel por pixel do movimento da água usando a técnica de fluxo óptico. A técnica de fluxo óptico, ela tem várias técnicas possíveis, todas elas se propõem a resolver essa equação, onde o IV é o meu fluxo óptico que eu quero calcular, e Ix e Iy são as derivadas espaciais da imagem, no eixo X e no eixo Iy, e T é a derivada no tempo, entre um frame e o próximo. Na verdade, entre um frame e o anterior, desculpa. Não é muito prático resolver essa equação de forma, então tem vários métodos para aproximar a função dela. Um deles é o método de Hornshank, tem a função no MATLAB que implementa esse método, chamado optical flow HS. Esse método, ele assume que o fluxo sobre a imagem inteira, ele é suave, ele não tem descontinuidades. Isso é complicado, porque geralmente isso é mentira. Mas, ocasionalmente, isso funciona bem. Ele assume que isso é verdade, e para calcular as derivadas no espaço, ele aplica filtros de Sobel no eixo X e Iy, e para a derivada no tempo, esse filtro zoom um em um, entre um frame e outro. e ele resolve aplicar uma solução iterativa para calcular o IV de forma a minimizar a equação de erro. Eu não coloquei a equação aqui porque ela é gigantesca, mas é esse o conceito desse método. O segundo método, o método de Lucas Caneide, também tem implementado no MATLAB, optical flow LK, ele usa um princípio diferente. Ele divide a imagem em muitas sessões, e em cada sessão ele assume que a velocidade é constante. Se as sessões forem pequenas, isso é uma boa aproximação. Para calcular as derivadas, ele aplica esses filtros aqui, com essa forma, menos 1, 8, 0, menos 8 e 1, para as derivadas espaciais. E para a derivada no tempo, o mesmo do Hornshank, o menos 1 e 1. E em cada uma das sessões, ele calcula o IV através do método dos mínimos sabados. É um método bastante comum em tudo que se faz em estatística. Uma variação do método de Lucas Caneide, é o Lucas Caneide, Derivate of Gauss. Ao invés de ele usar esse filtro específico aqui, menos 1, 8, 0, menos 8 e 1, ele usa filtros gaussianos, e filtros de derivada da gaussiana, ao invés dele. Tanto no espaço quanto no tempo. O último método, que o MATLAB tem uma função, o método de Firing Back, tem a função Optical Flow Firing Back. Ele tem um conceito totalmente diferente dos outros dois. Ele divide, ele também divide as imagens em sessões, mas ao invés de assumir velocidade constante, ele ajusta um polinômio quadrático em cima de cada uma delas. Em seguida, em cada um desses polinômios, ele aplica transformações de translação pequenas. E ele observa como que esses polinômios se transformam. E a partir dessa mudança, ele estima a velocidade de cada ponto da imagem. Esse método tem um erro comparativamente baixo em relação aos outros. Tem esse link aqui para um paper que estuda esse método. Ele tem uma tabela no final com uma estimativa de erro de cada um. Esse foi, para o dataset utilizado nesse paper, esse foi o método mais adequado. Esse código mostra... Esse código mostra... O processo básico de como fazer alguma análise de fluxo óptico no MATLAB. Você abre o vídeo com aquele mesmo objeto, o vision.fileReader, videofileReader, escolhe uma função de análise de fluxo óptico entre as quatro que eu mostrei. No caso, eu escolhi a Farnback. Cada uma delas tem diversas opções para você escolher. Para essa análise, eu deixei tudo no default, mas tem muitas opções em cada uma delas. Abre o vídeo. O primeiro frame geralmente se joga fora, porque... Ele está analisando o movimento, e é sempre de um frame comparando com o frame anterior. O primeiro frame não tem um frame anterior, então o resultado dele vai estar necessariamente errado. Então você usa esse estimate flow para jogar o resultado do primeiro fora. e aí você continua no vídeo até o final dele, olhando frame por frame, e usando o estimate flow para calcular o fluxo óptico. E aqui um exemplo do retorno dessa função, ele é um objeto com essas propriedades, o Vx e o Vy, são o vetor em coordenadas clitesianas de cada um dos pontos da imagem, aqui o tamanho da imagem, e outra forma de representar o mesmo vetor de velocidade é através de orientação e magnitude, direção e comprimento do vetor. Aqui é um exemplo de um dos frames do vídeo, onde eu calculei o fluxo óptico através do método de foreign back. cada pontinho vermelho aqui, na verdade é uma seta, aqui tem um zoom para vocês verem, a seta representando a velocidade daquele ponto, naquele instante. Um zoom um pouco maior, para ver um pouco melhor. E aqui, dá para inclusive ver alguns pontos de vórtice, onde as velocidades circulam um pontinho aqui, por exemplo. E aqui, duas imagens calculadas por outro método, por outros métodos, o Lucas-Canade e o Lucas-Canade Derivate of Gaussian. Só para mostrar que tem uma diferença significativa, dependendo da escolha do método. E aqui, por último, o vídeo da... o vídeo do resultado. Vocês vão conseguir ver esse vídeo melhor quando a gente enviar. É para vocês o... o vídeo completo. Do webinar. Acabou. O meu último exemplo desse webinar é sobre classificação de imagens através do método Bag of Features. Eu escolhi esse dataset, tem o link aqui para vocês fazerem o download dele, se quiserem. Esse dataset contém 1.16 giga de imagens de comida. São mais de 16 mil imagens em 11 categorias. Essas são as categorias. Pães, sobremesas, laticínios, ovos, frituras, carnes, massas, risotos e arroz em geral, frutos do mar, sopas e vegetais. Esse dataset é bastante difícil de analisar. Se vocês olharem para essa imagem que eu escolhi no fundo, uma composição de algumas das imagens do dataset, vocês vão ver, por exemplo, tem ovo com vegetais. Eu classifico isso como... Tem uma salada de frutas. Isso é vegetais ou é sobremesa? Tem várias imagens ambíguas nesse dataset. Os tamanhos das imagens também não são padronizados. Ele é bastante difícil de trabalhar. Como que funciona o método Bag of Features? Primeiro de tudo, você tem que separar uma fração das imagens para treinar o algoritmo e outra fração para testar ele. Em seguida, você extrai features das imagens de treino, de todas as imagens de treino. E aqui existe uma escolha de qual função de detecção de features você quer. Em seguida, com todas essas features extraídas, o algoritmo aplica algum método de clustering, de agrupar essas features em categorias. Cada uma dessas categorias se torna uma palavra, entre aspas, em um vocabulário visual do método. Usando essas palavras, esse vocabulário visual, ele vai representar cada uma das imagens, não como imagem, mas como um histograma dessas palavras visuais. E aqui existe mais algumas escolhas a serem feitas. Que método de clustering se usa? Pode ser k-means, pode ser k-median, pode ser... Tem várias opções. Tem uma escolha de quantas palavras escolher, o número de clusters possível. Também existe uma escolha quanto ao critério de corte das features. Nem todas as features têm a mesma qualidade, digamos assim. Eu posso usar as 20% melhores ou as 80% melhores, por exemplo. Com isso feito, eu tenho que treinar o classificador. E aqui existe uma última escolha a ser feita, que é qual algoritmo de classificação eu uso. Se eu uso KNN, naive base, support vector machine, é possível escolher. Desculpa. E por último, eu avalio o resultado com a matriz de confusão, olhando os erros e acertos do classificador treinado. Aqui um código simples de MATLAB, ficou um pouco mais claro do que eu queria. Primeira coisa, eu uso essa função image data store para criar uma lista de todas as imagens que eu tenho. Elas estão nessa pasta aqui, food2, que eu tenho no meu computador. eu usei as opções include subfolders para que ele pegue não as funções da pasta, não as imagens da pasta diretamente, mas as imagens das subpastas dentro dela. E por que isso? Porque eu também escolhi essa segunda opção label source com a opção folder name. Então, ele vai interpretar o nome da subpasta sobre o label daquela gente. Então, por exemplo, nessa pasta food2, se tem algum problema, peço um minuto para ver. A gente teve um pequeno delay aqui, mas eu vou repetir esse pedaço desse slide especificamente. essa função image data store, ela cria uma lista das imagens contidas na pasta que eu escolhi, essa pasta food2 do meu computador. Eu inclui essa opção, inclui os subfolders para que ela procure as imagens não dentro da pasta food2, mas dentro das subpastas. E por que isso? Porque eu também usei essa opção label source com a opção folder names. O que isso faz? Ele vai entender o nome da subpasta como se fosse o label daquela imagem. Por exemplo, na pasta food2 eu tenho uma pasta espírita para o áudio. dentro dessa pasta food2 eu tenho uma pasta chamada, por exemplo, bread, contendo todas as minhas imagens de pão. E essa função vai entender que todas as pastas, todas as imagens dentro dessa pasta são do tipo pão. Então, seguindo, essa função shuffle ela embaralha as imagens que estão dentro desse objeto image data store. Por que isso? Porque em seguida eu vou dividir o meu image data store em dois pedaços. Um para treinar o algoritmo e um para testar. No caso, eu peguei duas mil imagens para cada um deles. e em seguida aqui. Eu uso essa função bag of features já implementada do MATLAB. Essa função, o default dela já faz várias daquelas escolhas que eu mencionei. Ela já tem uma escolha padrão selecionada. Ela utiliza funções features do tipo surf speeded up robust features que são pontos invariantes da imagem. Elas são boas referências para tentar classificar a imagem. Ele utiliza o algoritmo de classificação chamado support vector machine e a única coisa que eu setei aqui foi que eu não quero que ela use 500 palavras. Eu quero que ela use de 20 mil porque esse dataset é muito complexo. Quanto mais complexo, mais palavras eu preciso no vocabulário visual. Senão, a classificação não chega nem perto de ficar boa. Em seguida, eu treino esse classificador com esse train image category classifier e avalio o resultado com essa função evaluate e salvo o meu resultado porque esse processo todo leva muito, muito tempo. Então, da próxima vez eu não vou querer treinar de novo. Eu vou querer carregar ele já pronto. Aqui um eu estou mostrando tudo que esse código me mostra enquanto ele está rodando. Quando eu chamo a função bag of features ele identifica aqui automaticamente as categorias. Ele começa a extrair as funções do tipo ele começa a extrair as features do tipo surf. No final ele extraiu aqui 34 milhões de features. É uma quantidade bastante grande de features. Ele escolheu manter só as 80% melhores. Ele começa a aplicar camings para fazer o clustering dessas features. E aqui ele mostra o tempo que ele leva em cada iteração do processo de clustering. Leva cerca de 2 minutos para cada iteração e ele fez 40. E o processo inteiro levou 12 horas. Eu deixei a noite inteira rodando na verdade. E em seguida eu avalio o resultado. Aqui um exemplo de uma imagem essas asinhas fritas de frango num molho vermelhinho com cara gostosa representada em termos das palavras visuais que a função bag of features conseguiu. E aqui no cantinho essa função predict classifier x ela faz a classificação dessa imagem e eu coloquei aqui a tag no cantinho do que ele classificou aquilo. Nesse caso ele acertou. E aqui o resultado da avaliação da matriz de confusão do algoritmo. A gente consegue ver que alguns deles ele erra bastante só acertou 27%, 14%. Outros ele acerta bastante. Aqui ele acertou 80%, 64%. O motivo disso é que algumas categorias são muito mais fáceis de interpretar do que outras. Por exemplo, toda imagem de macarrão pasta eu espero encontrar fios emaranhados de cor bege por exemplo. Isso é meio que o que define macarrão numa imagem. e é uma coisa bastante específica. Em contrapartida o que define uma sobremesa? Tem uma infinidade de sobremesas possíveis. Não é uma tarefa fácil. E essa matriz mostra em parte isso. Algumas coisas são fáceis de identificar outras são difíceis. Eu posso tentar simplificar o meu problema para conseguir uma performance melhor. Eu rodei ele de novo só que só com quatro das categorias as quatro mais fáceis laticínios massas risotos e sopas que foi o que ele acertou mais no anterior. E aqui eu estou vendo uma performance muito melhor ele acerta cerca de 72% dos casos. Alguns casos de acerto laticínios é meio ambíguo porque tem nozes então é laticínios ou é frutas não sei mas ele acertou o label correto era laticínio mesmo massas um risoto que tem pedaços de frango também poderia ser carnes aqui mais dois casos que ele acertou duas sopas esse caso é complicado porque tem a mão de uma pessoa na frente esse outro é complicado porque não só é uma sopa é um macarrão também mas ele acertou o label certo dessa imagem era a sopa mesmo aqui dois casos que ele errou essa sopa ele classificou como arroz possivelmente porque ela é meio granulada tem coisas boiando nela e essa outra sopa ele classificou como laticínio não me pergunte por que mas ela é bem ambígua também é uma sopa que tem macarrão que tem frutos do mar que tem carne enfim como eu tinha mencionado antes esse é um dataset bastante difícil de trabalhar e esse é o fim do exemplo agradeço a presença de vocês e tenho algum tempo para perguntas sobre aplicações práticas dessa metodologia a qual delas você estava se referindo qual dos exemplos é o da praia respondendo a pergunta do Walter nesse caso utiliza surf é possível utilizar outros como shift ou case uma das opções dessa imagem dessa função bag of features é exatamente isso selecionar o que você quer usar de função de detecção de features então você pode escolher outra do MATLAB também como a MSR ou então Harris ou minimum eigenvalue qualquer coisa assim ou você pode implementar uma função você mesmo e passar ela para essa função bag of features ok e não